Essa partida vai ser disputada, finalmente chegamos à grande decisão da Copa do Brasil, o Internacional vs Corinthians. É a nossa tentativa de um título inédito nessa série que já faz história no canal. Só que a gente começa de um jeito bem louco, se liga, a gente só teve dois dias para descansar e sobre o Olímpia na Liberta, já vamos pegar o primeiro jogo da final. Depois temos um jogo da terceira rodada também da Libertadores e logo na sequência o segundo jogo, mano, da decisão. Aí eu te digo, contra a Universidade Católica a gente vai ter que mesclar o time. Só que também para esse primeiro duelo contra o Inter, olha, o Arana está certa para baixo, vai para o banco, o Gabi está certa para baixo também, vamos dar lugar ao cara que meteu um golaço no último vídeo, o Yuri Alberto. O nosso ritual de sempre, tu tá ligado? A gente está jogando contra o Colorado, é o primeiro jogo no Beira Rio, chega esmagando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram para a gente conquistar essa Copa do Brasil. Bora que bora, meu irmão, olha como está o estádio, tem mosaico e tudo mais, o Inter vem com força máxima, é um jogo, um time que joga com três atacantes, a formação é praticamente a mesma do Corinthians. Então só vai, né pai, autoriza o árbitro, tem bola rolando e não é o Beira Rio, hein, parece que é outro estádio, tem um desenho lá ao fundo, mas é o mando do Inter. Aqui trabalha Patrick de Paula, já toca no Yuri Alberto, ex-jogador do Colorado, a Rascaeta teve espaço, a gente bateu, mano, a marcação foi nos atacantes. Aí o Colorado chegando, Wesley Moraes para o Bosquilha chutando em cima do João Vitor, bola pode ser boa aí no nosso contra-ataque, o Yuri já vai passando mal com também, mas todos bem marcados. A Rascaeta tenta a bola em profundidade e Rodrigo Moledo recua com o goleiro. Aí o Patrick não chega, o Veríssimo muito menos, vai pressionando, tem falta vantagem para o Inter. Wesley Moraes fez a finta no João Vitor, chamou o Wanderson, vem de tabela, a gente está mordendo, está tentando, mas não tira essa bola dos caras. Vem o Patrick, agora sim desarma e pode ser uma boa, hein, ó, passando nas costas do Moledo, mas ele dá o tapé do Roger Guedes, adiantou demais, opa, opa, bateu cabeça, zagueiro e goleiro. Mas ela segue com o Inter, e a bola está no Wanderson, dominou, mas o Ayrton Lucas já pegava essa. Aí o Patrick aciona o Roger Guedes, vamos encostar mais o Yuri Alberto, tem passagem do Malcom, está pedindo ali, domina e gira para bater em cima da defesa, é escanteio para o Inter, não, para o Corinthians. Arrascaeta na cobrança, bola venenosa, Roger Guedes sobe, passa por ele, vai morrer, em tiro de meta, Michael, o Michael tira. Aí chamou de tabela o Roger Guedes, Arrascaeta devolveu o Yuri Alberto, batida colocada. Arrascaeta, aí o Malcom, chama que é tua, Yuri. Roger Guedes pediu, ele dominou, já viu o Malcom, tem boa bola, Malcom, Rodrigo Moledo travando. A falta é do Internacional, aí o Alemão não quis bater, rolou ali para dentro ainda com o Colorado. Bola no Jader, rola para o meio, o David não chuta, devolve para o Moledo. O zagueiro já está de meio, o campista vem fazendo fila, reclamou de falta, segue o lance. Brigou ali, eles deram, eles tinham dado a lei da vantagem, Moledo cavou uma bola venenosa, uma chance de ouro para eles. Vamos no manual com o Ivan, Alexandre Alemão bateu em cima da barreira. Briga aí o Veríssimo, tira, volta com o Inter. Eles vão tentando aí o gol, batida seca no meio, fácil para encaixar. Vamos sair para o jogo, Malcom, já trabalha lá no Guga, dá velocidade pela direita, ganhou, vem o Guga, botou turbo nesses pés, hein Guga. Está lisinho, meu irmão, limpou a jogada, deu no Malcom, bateu para o gol, é esse canteio. Tem falta para o Internacional, bola lançada, Alemão de cabeça para o David, quase deu ruim para a gente. Mas agora pode dar e bom, o Roger Guedes pede mal com de três dedos. A bola vem, o Roger Guedes, o Roger Guedes vai acabar aí, mano. 0x0 no primeiro jogo, nada para ninguém, né cara? Tudo indefinido para a Nelkinica Arena. Roger Guedes se machuca aí no primeiro jogo da final, uma semana fora. E para essa partida a gente já está metendo um monte de reservas, mas vamos colocar aí para jogar, cara, o Veríssimo. Já que ele teve a chance, aliás, o Gabigol, né, ficou de fora aí no último jogo. E vamos botar o Ninão na defesa com o Robson Bambu. Ivan vai dar lugar para o João Vitor, cara. Cadê o João Paulo, nosso goleiro? Está ali de boa, 82 de over. De resto, esse é o time, exceto o Patrick de Paula também. Vou dar uma chance agora para o Zé Gabriel, que está evoluindo muito. E olha como está a Nelkinica, em terceira rodada, aliás, é a terceira realmente contra a Universidade Católica. A gente está 100% e bota algumas reservas ali para dar o descanso para outro jogo, que é a decisão. Tem chegada aí da Católica, Melano, já perdeu, vamos de contra-ataque bebê. O William pede na frente, adiantou, a idade está pesando, mas ele segue firme e forte. Deu sorte ali na sobra, olhou para a área, cruzou no primeiro. O Paulo procurando ali o nosso atacante. Chegou ali, tentando encarar bem demais, Nino. Faz o desarme e sai com o Paulinho. Toca ela, que bola investida aí do Paulinho, hein. E atravessa ali o time Maicon para o William, do William para o Adson, já viu o Paulinho. Adson, no contra-pé do nosso camisa 11. Timão não joga bem a Universidade também. Mas vamos lá, cara, a gente está em casa, precisa da vitória. Aí o Paulinho com o Adson, chamou o William. Passou ali de boa, livraço da Silva, o Maicon. Do jeito que ele adora, para chegar junto. Puxa ela para o meio, olhou para o gol, soltou a bomba. Vai em tiro de meta. É mais uma, time. Vamos lá, Brenner. Aí olhou o William. O tapa está de boa, o William devolveu para o Brenner. O Brenner limpou, bom a jogadaça do Brenner. Gol do Corinthians. É de Brenner, camisa 21. Aí eu te falo, meu irmão. É só a gente colocar um atacante que não vem jogando muito. Ele decide na Libertadores. O último episódio foi com o Yuri Alberto. Teve a chance, decidiu com o golaço. O Brenner agora a mesma coisa, decidiu com o golaço. Limpou ali o volante da universidade e bateu no ângulo. Saavedra, cruzamento quente no meio do gol para o João Paulo. Quem sabe mais um contra-ataque aí do Timão. O Adson já viu, tocou no Zé Gabriel. Adiantou essa para o Paulinho. A gente já forçou o passe para tentar a última jogada. Mas fim de papo. Mesmo poupando alguns jogadores, o Timão vence o jogo. E Brenner o melhor em campo. Tô ligado sim, mano, que muita gente quando viu colocar o Brenner com seta para baixo já deve ter xingado. Mas aí a gente consegue o gol com ele e a vitória. O time agora 100%, 9 pontos. O Taleres vem em segundo com 3 a menos que a gente. E na próxima rodada já podemos carimbar o nosso passaporte para as oitavas. Então bora lá, né, cara? Encarar o Inter nesse último jogo. A decisão é agora. A gente só tá sem o Roger Guedes se recuperando de lesão. Mas o Paulinho tá seta, piscante e pra cima. O porém que a gente vai ter dois reservas, hein? A Arana e Maicon novamente seta pra baixo. No lugar do Maicon, eu vou colocar o Adson. Vou fazer essa substituição que a gente fez em outro vídeo e deu certo. Agora na direita, na esquerda, lateral, o Ayrton Lucas seta pra cima, vai pro jogo. Ah, cara, agora que eu tô me ligando da parada toda, ó. Estádio Madredes, cuidades, cidades. É, foi assim o primeiro jogo. Ih, tava um gadaço ali, mano. Foi assim o primeiro jogo contra o Inter e agora o próximo jogo que seria o nosso mando. Mas na verdade os dois jogos estão em campo neutro pra não dar problema pra ninguém. O Adson, o jovem que tá dando a palestra aí pra todo mundo. Esse gramado tá lindo demais. Ah, autoriza o árbitro agora, não tem volta. É a decisão da Copa do Brasil e aqui, mano, aqui não tem reset. Vamos adiantar a seta, a gente quer um time ofensivo também, já que o Colorado tá na mesma situação. Enfiada de bola ali, tá tranquilo, favorável pra defesa. Ayrton Lucas com o João Vitor. Esse é o veríssimo. Marcado, vamos girar e inverter lá no Guga. O lateral direito do Timão já toca pelo meio, o Adson tinta a finta. Aí não é lugar de fazer essa jogada, Adson. Bola vem nas mãos do Ivan. Saiu aí pro meio. Arrasca aí, tá no Patrick de Paula. Erra a saída, vai, faz a falta, a juizão dá vantagem. Vai brigando de novo, seguiu o lance. Tá tudo valendo nessa bagaça. Patrick de Paula, aí com o Lucas Veríssimo. Adiantou, bola pro Gab. A gente tá forçando o passe ali no meio, não tá dando muito certo. Vem o Malcom, devolveu pro Guga. Vamos passar. Marcação tá ligeira em cima. Guga acaba a falta. Patrick de Paula aí pra bater essa falta. Manda ela no Gab. Faz o pivô muito bem. Rolou pro Adson. Chegou na boa. Paulinho. Defendeu. Rebote. E Malcom. Gol do Corinthians. É dele. Malcom, camisa número 7. Oportunismo tá sobrando, bebê. Olha só na hora da finalização. Ele aparece livre em posição legal, já que o camisa 49, o zagueirão do Inter, dava condição pra ele. Bola enfiada aí, o Inter agora vai se mandar pro ataque. Lembrando, se eles fizerem uma 0, 1x1, aliás, quem leva o título, na teoria, seria o Inter. Mas em campo neutro, acho que vai ter pênalti. Bola pelo alto. Wesley Moraes tentou o domínio. O Corinthians já recupera. Aí o Arrasca traz ela pro meio. Rodrigo Dourado bem demais no desarme. Wesley Moraes vai veríssimo. Tenta, ganha, perde na sequência. O Patrick chega ali também. O Inter vai tocando, vai chegando com o Richard. Veríssimo em cima dele pra tomar essa. Vamos sair, Adson. Adianta a bola aí não, Adson. Faz o básico, mano. Boa bola invertida. Vamos ver qual é dessa cobrança. Vários e vários jogadores ali de vermelho na área. Tem mais do que marcar. Os do Corinthians. Defesa afasta o Edenilson. Tá com a sobra, o Bustos. Toca ali, Rodrigo Dourado. Fez a finta, Paulinho ajudando a marcação. Juizão já parava a jogada dando a falta. Eles cobram rápido, hein. Edenilson, Alexandre Alemão. Comeu, mosca. Perdeu, meu irmão. Vamos lá, veríssimo. Traz ela pro meio. O Adson passa livre. Tem mais na frente o Paulinho. Pediu. Ah, o Adson não tá bem, cara. O Adson não tá bem. A gente forçou um chute, é verdade. O passe, mas tinha que ser uma bola mais forte. Ele deu um toquezinho, chuteu. Vou te falar, em segundo tempo, a gente tá aqui querendo tirar o Adson e vamos fazer isso que não deu muito certo. Eu vou meter ali, apesar da sede, não. Vamos colocar o Xavier, que tá descansado. É moleque da base do Corinthians. Uma etapa já tá em andamento e o Inter fez várias alterações, hein. Do meio pra frente, buscando a vitória, é claro. Aqui o Arrascaeta domina. Tem espaço nada, velho. Eles marcam muito bem ali no meio. O Xavier agora é sim com o Malcom. Aparece o Gabi. Já viu passagem boa no Paulinho. Espalma, volta Malcom na área. Gabi! Demais! O goleiro Daniel! Duas defesaças no mesmo lance. Aqui o Arrasca rouba o doce da criança. Tenta inverter a bola. É roubado também. Vai aí o Inter. Bola de contrataque. Arrasca. Eita, que raça, hein. Voltou pra buscar essa. Já trabalha aí no talento. Guga pro Malcom. Olha a jogada. Vamos inverter pro Paulinho. Deu uma de casquinha pro Gabi. Alexandre Alemão. Tapa no meio. Edenilson. Tentou enfiada de bola. Veríssimo. Era o último homem ali no páreo com o centroavante deles. Alexandre Alemão ganhou, tocou. Edenilson pro Moraes. Mas golaço. É gol. É gol do Internacional Wesley Moraes. Empato o jogo. E pelas circunstancias a gente tá perdendo o título, hein, cara. Um a um é critério de gols marcados fora, apesar de ser campo neutro. Situação agora vai ficar complicadíssima, hein, mano. A gente vai ter que ir pro tudo ou nada. Vai ter que atacar. Mas a gente tá errando algum passe atrás do outro de bobeira. Vai aí o Xavier. Tenta recuperar já. Devolve a bola pro Inter. Veríssimo. Chega. Ayrton Lucas, aliás. Defesa tira. Patrick. Vai, Patrick. Vai, time. Nossa. A gente não consegue sair daquela beiradinha ali, mano. Erra todos os passes possíveis. Vai, Edenilson. Vamos lá, Patrick de Paula. Toma. Tem o Gabi. Tem o Malcom passando. Tem o Paulinho. Ave Maria. Todo mundo tava marcado. E lançamento. Wesley Moraes aí dominou. Tentou passagem. Reclamou de falta de uizão. Fez vista grossa. O Arrasca. Erra o passe também. Volta de novo no Colorado. Gabriel Bosquilha desarmado. Vamos lá, Paulinho. Traz essa pro Timão. É agora. É agora o Patrick de Paula. Elemento surpresa. Apareceu o Bruno Mendes. Volta no goleiro Emerson. Eu achei que era o Daniel que tava por ali. É o Emerson. Aí o Edenilson. Volta no alemão. Marcação com o meu mosca. Edenilson sozinho. Travado pelo Veríssimo. Perdeu o João Vitor. Veríssimo. Vamos trazer essa pro meio aí. Briga o Paulinho. De casquinha boa. No Patrick de Paula. Apareceu o Malcom com o Gabi. Devolve no Malcom. A bola é boa. De tabela o time chega. De tabela o time joga. O Patrick de Paula, velho. Vai acabando o jogo, hein, cara. Bateu pra frente. Aqui o Patrick. Adiantou ela pro Paulinho. Pega na boa. Chama o Arrasca. Vamos passar, Malcom. Toma que atua. Faz, meu pai. Faz, meu garoto. Gol do Corinthians. Coríntio. Coríntio. Malcom. Aos 40 do segundo tempo. Pra botar o Caneco de novo nas nossas mãos. Tirando aí do Inter. Malcom. O pai do Internacional. O cara decide. O cara bate no filho, mano. É malvadinho esse Malcom. 2x0 de mão. 2x1, aliás. E não tem dessa, hein. O Inter faz mais uma alteração. Coloca mais um atacante. Vem pro tudo ou nada. E a gente vai dar uma recuada. Ou pelo menos deixar a seta neutra. Mas vai ter espaço de sobra, como tá tendo agora. Aí o Xavier tocou no Patrick de Paula. Perdeu o gol. Mas tá voltando aí o Juizão Lance. Deu uma advertência no Rodrigo Dourado. Falta no Xavier na hora do passe, ó. Saca só. Ele deu a lei da vantagem. Não concluiu em gol. A bola tá voltando aí pro Arrasca bater essa, hein. Arrasca Eta na cobrança. Capricha essa, meu 14. Preparou, mandou, Arrasca. Espalma, Emerson. Outra grande defesa na partida do goleirão do Inter. E que curva o Arrasca Eta meteu nessa. Vamos aí pro escanteio. Capricha, Arrasca. Bola levantada no segundo. Palma, o Malcom de casquinha pra fora. Vai acabar o jogo, hein. Vamos ver quanto de acréscimo. Saída aí com o Bruno Mendes. Três minutos. O Inter vai tentar a última bola. E sobra com eles, hein. Lançamento veríssimo, veríssimo. Deixou essa bola passar. Volta ali no Ivan. Bate pro meio. Vai terminar o jogo. Acaba o jogo. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil 2023. No Rio 23. It's just fire. It's just fire. A Copa do Brasil 2023 tem um novo dono O timão tá levantando aí Tamo junto sempre rapaziada Curtam os vídeos do canal Até a próxima Confira um dos dois que tão aparecendo aí na tela Continue assistindo Geração Gamer Tamo junto É nóis